Olá, aqui é Angélica e esse é o Doce Renda na Cozinha. Esse é o nosso segundo vídeo da série Como Ganhar Dinheiro na Páscoa e o tema de hoje é divulgação. Eu vou te mostrar como você vai fazer divulgações de maneira gratuita nas redes sociais e também vou deixar um calendário de publicações gratuito para você baixar e organizar as suas publicações nessas redes. Já aproveita para se inscrever se você chegou agora neste canal. Aqui eu compartilho toda a parte teórica da confeitaria com dicas de marketing e ideias lucrativas para aumentar suas vendas. Já deixa o seu like nesse vídeo para me ajudar a divulgar o canal e ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos dessa série que estão incríveis. Se você ainda não viu o primeiro vídeo da série que já foi ao ar, eu vou deixar listado aqui nos cards para você acompanhar. E vamos ao conteúdo de hoje. Assim que você faz o seu planejamento, você precisa imediatamente começar a divulgação dos seus produtos para a Páscoa. Muitas pessoas deixam para divulgar na semana da Páscoa ou só quando entra o mês da Páscoa. Mas é muito importante que você já vá esquentando o seu cliente, todos os dias postando e fazendo ele ver que você tem aquele produto, porque assim na hora que ele precisar comprar, ele vai lembrar de você imediatamente. E é por isso que você precisa organizar como será a divulgação do seu negócio. Mas antes de programar como você vai divulgar os seus produtos, você precisa preparar o seu material de divulgação. Você vai produzir alguns produtos que escolheu trabalhar nessa Páscoa e então vai te dar um dia inteiro apenas para fotografar. Fotografe os processos de preparação do seu produto, o processo de embalagem, depois fotografe o seu produto já pronto para a venda. Monte alguns kits, tire fotos de vários ângulos diferentes e vá guardando tudo para você usar futuramente. Depois de tirar todas as suas fotos, você vai começar a editar e separar as melhores fotos para divulgar. E se você quiser aprender como tirar fotos profissionais dos seus produtos, eu já fiz um vídeo aqui para o canal muito especial, cheio de dicas exclusivas. Eu vou deixar aqui nos cards também para você conferir depois. E aqui na descrição tem um calendário de postagens para você organizar as suas publicações nas redes sociais. É gratuito, você pode baixar e imprimir quantas folhas você precisar. Tem para o mês de março e abril. E com ele você vai poder diversificar as suas postagens e também as redes sociais em que você vai divulgar os seus produtos, estando presente em todos os lugares que o seu cliente estiver. Neste calendário, você vai definir primeiramente quais os produtos que você tem para trabalhar. E assim você vai anotar um produto em cada dia da semana. Depois, quais os tipos de divulgação que você vai fazer. Se será divulgação em vídeos, em fotos, apenas texto. Vá colocando embaixo de cada produto o tipo de material de divulgação que você vai utilizar. Por fim, embaixo de cada produto, em cada dia, você também vai anotar em qual lugar você vai divulgar. Instagram, se será nos stories, no feed. Depois o Facebook, se vai ser no seu perfil ou nos stories do Facebook. Também o WhatsApp, se vai ser nos status, em grupos ou em mensagens privadas. Depois que você já tiver a primeira grade de produtos com toda a estratégia de divulgação definida, você vai repetir para os próximos dias até completar todo mês. Mas então você vai alternando o tipo de produto, o tipo de divulgação e em qual rede social você vai postar. De uma maneira que o produto seja compartilhado em todas as redes sociais, de todas as formas possíveis. Para que você consiga atrair o máximo de clientes que você puder. Esse calendário está disponível gratuitamente aqui na descrição do vídeo. Tem o link para você baixar. Você pode imprimir, você pode guardar aí no seu computador, no seu celular. Fazer um rascunho aí por cima mesmo. Apenas para você se programar e não deixar de divulgar os seus produtos todos os dias no mês de março e no mês de abril. A gente se fala então no próximo vídeo. Tem mais três vídeos aí vindo dessa série maravilhosa. Não se esqueça de se inscrever no canal para você acompanhar os próximos vídeos. Ativar o sininho para receber todas as notificações. E nos falamos no próximo vídeo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho